E aí e olha aí Jânio que foi que eu achei aqui olha só tu disse que visse um e ele correu é só e eu me ajeitar aqui ó rapaz aqui é um bicho que não corre não viu Jânio isso aqui não corre não fica paradinho quando você vê ó olha quando ele viajenta olha